Oi, Dona Norma, bom dia, tudo bem? Oi. O que eu posso te ajudar hoje? Ai, olha só, eu queria esse último aqui, os outros eu ainda tenho em casa. Esse aqui, metformina. Esse é novo, né? Primeira vez que tá na sua receita. Vou pegar pra senhora, só um momentinho. Aqui está, Dona Norma. Então, doutora Laura, fiquei sabendo há dois dias atrás que agora eu tô com diabetes. Tô com diabetes. Mas diabetes nem é tão ruim, Dona Norma. Como não é ruim? Podia ser pior. Como podia ser pior, doutora Laura? Como podia ser pior? Olha só, há dois anos atrás, nem isso, eu fiquei sabendo que eu tenho artrite. E desde então, todo mês essa função, todo mês eu venho na farmácia, todo mês esse monte de remédio. Tem remédio caro ali, tem remédio que me faz mal pro estômago. E agora eu venho, vou numa consulta de rotina com o meu médico, ele vem e me diz que agora eu vou ter que cuidar do meu diabetes. Sim, mas não precisa ficar assim tão preocupada, não precisa fazer drama sem motivos, Dona Norma. Sem motivos? Como sem motivos? É tu que tem diagnóstico de diabetes, de artrite? Tu gosta de doce? Eu adoro doce. Sabe o que é agora ter que ficar me cuidando, não poder comer um pudim, um chocolate, um brigadeiro? Como é assim sem motivos? Calma, Dona Norma. Não, não, não. Eu não quis te ofender, desculpa. Posso pagar no caixa? Pode, pode passar, Lili. Pegar. De nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.